Todo dia O sol da manhã vem e me desafia Traz o sonho pro mundo que ele já não queria Malavidas na ficha e barracos E a mesma alunia E a cidade E caixas abertos no cartão postal Com os cunhos fechados na vida real Chega a oportunidade Mostra a parte de vida do mal Alagado no cristal Vazela da maré, a espelha da galéia Tu valem as minhas terras de bebê A arca de liberta pé Mas a arca de liberta pé Já não sabe bem que Todo dia Toda manhã vem e me desafia Traz o sonho pro mundo que ele já não queria Malavidas na ficha e barracos E a mesma alunia E a cidade E caixas abertos no cartão postal Com os cunhos fechados na vida real Entrega a oportunidade Nostra parte dura do mal Quero ouvir Alagado no cristal Vazela da maré, a espelha do rei Do mar A arca de liberta pé S, o, 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 o Educator, Educator 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 Tareira Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.